Olá meu querido seja muito bem vindo a mais um vídeo nesse vídeo agora nós vamos mostrar a interface do Lead Lover você acabou de contratar a ferramenta Lead Lover que é o autorespond com várias funcionalidades e você recebeu no seu e-mail um e-mail de boas-vindas pela e agradecimento pela compra nesse meio veio um link que quando você clicar você vai cair nessa página aqui e lá tem o seu e-mail que você fez a compra do produto e vai vir uma senha você vai colocar aqui o seu e-mail a sua senha vai clicar em fazer login e você vai ser automaticamente direcionado para essa página aqui que é a página de bem-vindos aqui para você não vai ter essas informações porque você acabou de contratar então você ainda não tem nenhuma lista de e-mails aqui vai estar zerada aqui dentro aqui dentro nós temos é essas áreas aqui você tem aqui alguns menus é aqui em máquinas aonde nós vamos criar as nossas máquinas em outras em outras plataformas de autoresponder como eweber não é chamada de máquina é chamada de listas aqui é chamado de máquina mas no final das contas ou é o mesmo objetivo final que é criar uma lista de e-mail aqui é a quantidade dos seus e-mails que foram capturados aqui é área de broadcast aqui é treinamentos e aqui produtos para você criar uma área de membros vamos dar uma entrada aqui nesse menu treinamento para você ver é até aqui alguns pequenos treinamentos que são disponibilizados para quem adquiriu essa ferramenta e aqui tem o lead lovers afiliado que é para você promover a ferramenta aqui tem lead lovers área de membros que é onde você vai aprender passo a passo a construir uma área de membro para você vender um produto ou um serviço e aqui tem lead lovers que é onde vai te ensinar a usar a ferramenta passo a passo aqui o o diego ele ele vai dar uma explicação geral do funcionamento dessa ferramenta da criação das máquinas e dos gatilhos aqui você pode ver que tem configurações iniciais uma série de vídeos mostrando passo a passo sequência de e-mail como criar é páginas máquinas domínios notificações no facebook wordpress dicas extras melhor é sua taxa de entrega estratégias para afiliados é hangout e dicas rápidas então você pode ver que é uma plataforma bem intuitiva e vamos ver aqui agora máquinas no próximo vídeo você vai aprender a como criar a sua primeira máquina é eu sei que aqui tem muito conteúdo disponível muitas vídeo aulas que já ensinam tudo passo a passo mas para quem está iniciando quando cai aqui dentro fica um pouco é com excesso de informação sem saber o que fazer primeiro por onde começar e por isso que estou criando esses vídeos para mostrar o que você deve fazer de imediato que é criar a sua primeira lista criar a sua sequência de e-mails depois criar a sua página de captura para poder começar a capturar e-mail através de blogs através de youtube através de facebook enfim então é aqui em máquinas que as máquinas que nós criarmos elas vão ficar todas aqui e depois você vai aprender a como enviar e-mails através das mensagens mensagens programadas através dos broadcast que são mensagens avulsas enviadas para toda a sua base de e-mail e você vai ver que é tudo muito fácil tudo muito simples é uma ferramenta fantástica e que tem ajudado milhares de pessoas a maioria dos dos afiliados e produtores que eu conheço todos eles estão utilizando essa ferramenta por é porque ela é uma ferramenta que se você fosse contratar tudo que essa ferramenta disponibilizar aqui no mínimo você ia gastar uns 400 a 500 reais mensal para você ter acesso a tudo que essa ferramenta disponibiliza e nós pagamos apenas 154 reais mensal para ter acesso a tudo isso no próximo vídeo eu vou te ensinar como você criar a sua primeira máquina aqui são algumas máquinas que eu já tenho criado aqui dentro é aqui nessa opção você vai ver o tipo de máquina que você quer criar algumas máquinas que já estão disponíveis e eu vou ensinar a como utilizar tanto as que já são disponíveis como você criar uma máquina em branco totalmente do zero então nesse vídeo o objetivo era esse mostrar a interface dessa plataforma e eu aguardo você no próximo vídeo forte abraço e aí já